E mais um jogo pra nós, ei, já começa daquele jeito, olha o passe do Jimmy, o moleque, fala dele, chamou nos, oh, 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 olha a marcação do Joseph, olha a marcação do Joseph, ave maria, cara, que isso, que isso, que isso, que isso, velho, ligue, ligue, oh, oh, toma, passe lá e, ai, Que isso, velho, ai, 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 2023, aguarda que o bagulho vai ser louco, certo? Salve, rapaziada, aí como vocês estão, velho, suavidade, e seguinte, mano, acabou as férias, acabou tudo, tá ligado, a gente já começa aqui em janeiro, o bagulho vai ser louco, tô até com background novo aqui, ó, meio trevoso, tá ligado, tô mostrando o meu lado vandinha pra vocês aqui. E seguinte, rapaziada, como vocês viram aí no título, como vocês viram na thumb, mais um vídeo trazendo o melhor do basquete de rua brasileiro, o melhor dos rachas do basquete de rua brasileiro, e claro, aquele furdúncio que todo mundo gosta. Muita gente reclamando, ah, mas não sei o que, oh, mano, pera lá, cara, vem falar que não tem treta no seu racha aí, pelo amor de Deus. E hoje, rapaziada, eu vim trazer aqui um conteúdo pra vocês do canal Insane Game, tá ligado? E é o Too Hard To Handle, a Batalha do Beco. Simplesmente um campeonato de 3 contra 3, quadro inteiro, streetball puro, e mano, o bagulho é zica demais, velho. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não se esquece também de se inscrever lá no canal do Insane Game, que é muito importante você deixar o like lá no vídeo completo também, que aqui a gente só vai mostrar o furdúncio. Mas se você quiser ver o vídeo completo, vai tá lá, vale muito a pena, que o campeonato foi zica. E o conteúdo, mano, de qualidade, certo? Então fortalece com os caras lá também. Então bora lá, rapaziada, mais um vídeo aqui da Insane Game, certo, mano? E esse campeonato aí, quem organiza é o Truth For Real, e o campeão leva 4 mil reais pra casa, mano. E o bagulho foi zica demais, totalmente rua, vocês vão ver daqui a pouco. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Ó, e vocês podem ver que a quadra é um pouquinho menor, tá ligado? Por isso que dá pra jogar o 3-3, quadra inteira. Ó o Jimin, o Jimin muito falado na internet. Ai! Bloque do tiroga, ó. Se mata essa bola, ia ser pesado, hein? Olha o Franklin, ó. Os caras até saem de baixo, porque o Franklin também, o cara é poucas ideias. Olha o passo do Jimin, moleque. Fala dele, fala dele. Cadê vocês falando dele aí no Instagram? Cê é louco. O Jimin bate? Ele bate. Às vezes ele bate. O moleque é brabo. Ó, que que é isso, cara? Toma. Ficou na saudade, hein? Aí é o sniper de Ibirapuera, tá maluco? Mano, o bagulho não tem falta. Simplesmente não tem falta, velho. Bem-vindo ao beco. Tá pega, velho. E ó, a confusão. Confusão. É a confusão com a arbitragem. Confusão com o time. Cê é louco, mano. Que que é isso, cara? Que que tá acontecendo? E vamos pro jogo. Olha o Jimin. Bola de 3. Ih! Ó, toma. Passe lá e... Que isso, velho? Na moral, só braço, cara. Cê tá maluco, velho? Irmão, o bagulho é no rules. No rules. No rules. Caraca, velho. O árbitro tá dando risada, cara. Moleque, furdúncio de novo. Confusão de novo. A galera não tá concordando com a arbitragem. Lá vai, tiroga pro lance livre. Errou o primeiro. Sai da... Nossa, do nada ali o Valderrama ali, velho. Mano, do nada, velho. O maluco apareceu ali. Que que é isso, velho? O maluco tá tipo, foda esse campeonato. Tô aqui, ó. Passando com a minha regatinha do Jokit. Que isso, cara? Olha, quase deu o passe errado, hein? Diminho, a bolinha de... Que isso, Diminho, velho? Ô, te dando a maior moral aqui. Tu me dá um airball, velho. Franklin pro empate. Segura, segura. Esse jogo... Mano, também é outro time que caiu, velho. Cê tá maluco. Diminho... Não. Euan. Eu ando, Franklin. Último lance do jogo. Ixi, deixaram o cara sozinho lá. É, agora é hora da verdade. Quem fizer, acabou. Passa a bola, meu querido. Ixi, saiu essa bolinha. Eu vi daqui. Eu vi daqui. Tá pega, velho. A galera se matando, velho. Que isso, velho. Nossa senhora, mano. Bola. Bola. Foram garfados, foram garfados. Fez a cesta, acabou. Finish. Finish him. E mais um jogo pra nós. Já começa daquele jeito. Já começa daquele jeito. Vamos ver aqui, invasão basquete pro ataque. E aí? Ligue, ligue. Ligue, ligue usando a dois. Obrigado pela homenagem, Ligue, ligue. Tamo junto. Ligue, ligue pra dentro. Tom e touco. Toma na cabeça. Ai, 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 ai. Cê é louco, velho. Que isso, ligue, ligue. Ave Maria, cara. Meu Deus, toma um salve aí agora. Cê é louco, velho. Olha a marcação do Joseph. Olha a marcação do Joseph. Conhecido aí no Instagram como James Harden da Shopee. E vamos começando. E começa o Furo do Unço. Furo do Unço tá ali. Vem, Bionico. Bolinha de segurança. Joseph. Daí, Joseph. Olha. Salomão, Pirajá. Eu ando, Salomão. Miônico no contra-ataque. Chamou nos... Oh! Onde cê ficou, cara? Que que é isso? Bota a redinha aí no meio das pernas, meu irmão. Que que é isso, velho? Vem, Miônico de novo. E James Harden da Shopee rouba a bola. O árbitro bem calmo, tipo... É deles, cara. Para de show. Para de show e dá a bola pros caras. Toma. E olha lá, olha lá. O Furo do Unço lá dentro do garrafão. Três pontos. Lá embaixo, sexta. E aí, Joseph? Vai marcar não, filho? Porra. Que isso, cara? Mas você está nervoso? Vai não. Mata essa bola aí, então. Quero ver. Porra. Ô, Joseph, tem que cair uma bola ainda hoje, cara. Eu tenho fé. Que isso? Que isso? Que isso, velho? É só paulada que rola. Tá maluco? O contrato... Ih! Aí, deu ruim. Biônico. Fazendo o que ele sabe. Agitando a rua. Oh! Rolinho com o Xangu. Olha, mano. Irmão. Bote uma redinha no meio das pernas. Pelo amor de Deus. Já foi o segundo rolinho que você tomou. E vem Biônico novamente. Tá maluco? Aê! É disso que a gente gosta, malandro. Biônico. Você é louco? Biônico está deitando nesse jogo. Vem Joseph. Vem Joseph. Vem Joseph. No Eurostep. No Eurostep. Tá causando, hein, velho? Jogo pesado. Jogo pesado. Vem de mil. Já grudou dois nele ali. Vai Franklin também. Toma a bola. Franklin na marcação. Quadra inteira. Que dá mais ou menos meia quadra aí também. Se tratando das proporções. Vem Franklin. Mais uma. Uh! Tá vendo? Uma passada só. Pra que vocês querem passo zero? Pra precisar de três passos. Uma passada o cara fez a bandeja, pô. Nossa senhora. Que isso, velho? Foi foda isso aí. Pelo amor de Deus, né, velho? Ó o Valderrama aí, ó. Sempre presente. Vem Renan. Toma! Que isso, cara? Facilidade. Eu queria muito fazer isso, mas infelizmente não. É. Deixa piscar. Tristeza. Aí, ó. Ponte aérea também com bandeja, viu? Também vale dois pontos. Renan. É um an. Aí é dunk. Aí é dunk. Isso aí tem que tentar, velho. Olha a ponte aérea. Tome. E lá vem meu parceiro de time aí, ó. Mancha. Ligue, ligue. Ou. Red Pop. Ligue, ligue. E aí? E aí? Que isso, mano? Tchof. Ele vai arrancar a camisa. Arrancou sua camisa, na verdade, né? Não mosca, não. Chamou. 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 Ligue, ligue. Contra o Mancha. Aí é racha. Ligue, ligue. Girou pra cima. Não conseguiu rebote com o Mancha. Mas foi falta. Toma. Que isso, velho. Levou três caras no braço. Vem Mancha. Jogando. Partindo pra cima. Mancha. E o An. Tamanho do braço do malandro também. Oh! Oh! Badam enquadra também. Ô, Badam. Se você quiser ir no jogo também, viu? Vou cornetar você aqui mesmo. Ó, ao vivo. Pra 177 milhões de pessoas. Vamos pro jogo. Que agora é playoffs. Vai, Badam. Mostra pro que você veio. 14x13 o jogo, hein? Pegado. 14x14. 9, 8, 7, 6, 5. Ligue, ligue lá embaixo. 3, 2, 1. Game winner. Ligue, ligue neles. Cê é louco, mano. Esse cara é sensacional. Não, não vale. Não vale, não vale, não vale, não vale. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vale. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não vale, não vale. Não vale. Não, tá maluco, cara. Não, velho. Pelo amor de Deus. Receba também. Eu, Ang, estou na... Eita, pega. Que isso. Sai, sai. Abre o jogo, abre o jogo. Jogou no cara lá embaixo. Pra marcar é embaçado. É embaçado. Receba. Mais uma. Toma. Ah, eu achei que ele ia bater no banner. Oh. Block. Aí é falta, pelo amor de Deus. Receba. Tchof. Aí. Caramba, ele já fez 700 pontos já no garrafão. Toma. 702. Ainda tem a parte 2, rapaziada, desse vídeo. Você é louco. 40 minutos de vídeo. Tem a parte 2 pra sair ainda. Então, se inscrevam no canal do Insane Game pra você ver o desfecho desse campeonato que foi pesado. Certo? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até sexta. É nóis. Tchof. 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 Tchof.